Bem pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o jogo baseado no filme Monstros S.A. Em inglês seria Monsters Inc. o nome. E é o jogo do tempo do PS2, pessoal. É isso, é um jogo que muitas pessoas me pedem pra jogar aqui no canal. Muitas pessoas têm curiosidade de me ver jogando. E eu fico na expectativa pra que seja um bom jogo, até porque o filme é muito bom. Acho que o filme marcou a infância de muita gente. E eu vou começar aqui um novo jogo, tá gente? Não vou enrolar muito, a verdade é essa, vou começar o quanto antes. E não se esqueçam do like, tá gente? Não se esqueçam aí do like no vídeo. E vamos aí dar uma olhada. Olhem, teve uma cena aí do filme, eu fatalmente vou ter que cortar, eu não posso deixar cenas de filme aqui no YouTube. Eu já expliquei isso algumas vezes em alguns vídeos do canal, mas basicamente se eu deixo cenas de filme Eu corro o risco de ter o vídeo derrubado, de dar problema com direitos autorais. São várias as complicações. Mas tá aí, a gente tá numa tela de loading, né? Que por sinal é bem demorado, pelo que parece. A tela meio que pisca, a tela é meio esquisita. Ah, eu queria perguntar pra vocês se vocês jogaram esse jogo na época. Eu peço pra que vocês comentem, se vocês jogaram, se vocês chegaram a finalizar também. Ó, o chefe aí da fábrica, né? Aquele ali é aquele monstro que... Que, enfim, ele ficou com alguma coisa agarrada nas costas dele, se eu não tô enganado. Nos espinhos, no filme não acontece isso? Vocês me corrijam se eu estiver enganado. Pra ser sincero, eu não me lembro muito bem. Ó, ele tá falando que é o primeiro dia dele como assustador. E ele tá dizendo que ele esqueceu do manual dele. Ó, como é que eu vou mostrar minhas táticas novas de susto sem... O manual, ele esqueceu o manual. Ó, é o meu primeiro dia do trabalho. É isso mesmo que ele falou. Eu fiquei em dúvida se era isso mesmo, mas sim, ele falou isso mesmo. Ó, o Sullivan aí. O Sullivan tá... Tá um pouco engraçado, pra ser sincero, né? Aqui no PS2 ele tá um pouco engraçado. A aparência dele. O Sullivan disse pra ele não se preocupar. E eu vou até o... Vou até o seu armário pra pegar. O manual, né? Mas o meu monstro incorporou o mapa foi dentro do meu manual. Ah, não, eu nunca vou encontrar o meu alho. Aqui tá dizendo que... O mapa da fábrica tá dentro do manual. E que aí ele não pode pegar, porque ele tá meio que perdido na fábrica. Relaxa, eu vou pegar o seu manual. E aí o sonho vai estar dizendo... Ah, relaxa que eu vou pegar seu manual. É, espere por mim aqui. Então o jogo já começa de uma maneira meio esquisita, né? Vou ter que pegar esse tal manual aí pra... Devolver pra aquele monstro lá que esqueceu. Aqui o jogo tá dizendo pra eu ter cuidado com o Randall. Que é o... O vilãozão aí do... Do filme, podemos dizer, né? Se o Sully vão ficar preso... É... Tá dizendo pra falar com o Mike. Pra falar com o Mike Wazowski. O Mike quase sempre vai ter uma dica útil. O jogo tá falando aqui. Se você ficar preso, é... Tente falar com outros monstros também. Que eles vão conversar comigo. E quem sabe vai me dar uma dica valiosa. Colete... É... Sustos... Como é que é? Disse aqui? Colete sustos descartados. Eles vão ajudar você a desbloquear fases bônus. Tem 100 desses itens escondidos em toda a fase. Então, tente coletar todos. E esse aqui é um... É um daqueles... Gente, como é que eu chamo isso? Em português. É um local de guardar. De mantimento de grito, né? Igual no filme. E aqui tá dizendo que eu tenho que coletar 5. É isso? Se eu coletar 5, eu permaneço no top assustador da fábrica. Dá a entender que é mais ou menos isso. Ó, toda vez que ele estiver machucado ou precisar de energia... Você precisa comer coisas. Ou seja, é só comer coisas com o Sullivan que ele melhora. E colete esse tipo de item que tá sendo mostrado na tela pra encher a vida por completo. Caramba, bastante informação aqui nesse início de jogo, né? Um jogo um pouco caótico nesse sentido. Eu mal joguei. E teve informação pra caramba. Gente, o Sullivan tá muito engraçado. Eu... Eu não sei. O rosto dele tá esquisito. A verdade é essa. Alguma coisa tá esquisita. Não sei se é a boca dele. Mas alguma coisa tá esquisita. Assim, de costas, ó. Até que tá bem legal. De lado e tal. Mas eu acho que a boca dele ficou meio esquisita mesmo. O X pula. O quadrado assusta. Legal. E o bola gira. Como assim, gente? Desde quando o Sullivan gira. Isso nem faz muito sentido, né? Lembra a Crash, essa mecânica aqui de giro, né? Mas não faz muito sentido. Porque isso aqui é Monstros S.A., poxa. Mas tudo bem. O jogo falou que cada fase tem 100 desses itens aqui, né? Então a gente já pegou 10, olha. Eu não sei dizer pra vocês se as fases são longas ou não, mas tá aí. Ó, peguei um dos... Dos mantimentos ali de energia. Ó, aquela secretária, olha. Que pede pro... Pro Michael Azalsky fazer uma tarefa e ele acaba não fazendo. Que ele acaba saindo com aquela monstra lá que chama de pudimzinho. Pudimzinho? Zoiudinho, né? Zoiudinho da mamãe. Eu tinha falado pudimzinho, mas quem fala pudimzinho é a... Arlequina, né? Pro Coringa. Não tem nada a ver. Eu acho que o termo pudimzinho não é utilizado em... Em Monstros S.A., não. Eu acho. Ó, o Michael Azalsky tá aqui na frente. O Michael Azalsky tá bem legal, olha. Ó, tá bem fiel o filme. O próprio Sullivan tá legal sim, tá? Se a gente parar pra analisar. Eu só achei a boca dele um pouco esquisita. Mas tá bacana. O jogo é interessante, né? Dica. Assuste os cinco monstros antes do tempo acabar. E aí eu vou desbloquear uma parte do filme. Que pode ser... É... Visualizado dentro do visualizador de filmes. O quadrado é o que assusta, né? Então, teoricamente... Teoricamente é isso. Eu tenho vinte e poucos segundos pra assustar todos. Ó, fui. E aí, foi? Será? Ó, essa porta... Como é que é? This is the door. Ah, essa é a porta para os monstros. Ela tá fechada e você precisa abri-la. Você precisa achar o manual de susto e dar pro Tadeus. Pro Tadeu. Acho que em português eles dublaram pra Tadeu, né? E aí a porta vai abrir. Entendi. Então aqui seria meio que a continuação da fase, né? Podemos dizer assim. Primeiro eu vou ter que ir pra lá. Pra ir sim e liberar a... O restante da área, né? Ó, devo ter que ir pra cá. Vamos falar com o Michael Azal? Acho que eu não falei com ele. Olha aí, Mike. O que que tá acontecendo? O que que há? Ó, eu tô com a... Com a cabeça cheia. Tô... Tô cheio de coisa. Tô fazendo bastante coisa. Tô pensando em muita coisa. Tá bom, eu tô indo. Ele não quis papo, não. Viram que interessante? Fui falar com o Mike. E ele meio que falou assim. Ah, não é uma boa hora, né? Ele quis dizer, basicamente. Basicamente ignorou a gente. Que absurdo, né? O melhor amigo do Sullivan. Do Sully. Fazendo esse tipo de coisa. Agora, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Eu não sei dizer se o jogo representa o filme. Eu digo assim. Não sei dizer se representa os acontecimentos do filme. Se vamos ter a parte da Boo. Se vamos ter todos aqueles acontecimentos do filme, né? Se aquele monstro vai ser infectado, entre aspas, pelo item humano. Eu não sei dizer se essas coisas vão acontecer. Mas seria legal que acontecesse, sabe? Eu acho muito legal quando os jogos baseados em filmes representam o filme. Realmente eles se preocupam em mostrar todas as partes que acontecem no filme. Tudo que acontece no filme. Eu acho bem legal. Que parece um labirinto, né? De tanto local que tem pra ir. Caramba, que confusão, gente. Ó, o manual eu já sei que tá ali. Tudo bem. Mas será que eu já peguei tudo da área? Tô preocupado com relação a ter deixado alguma coisa pra trás, entendeu? Eu queria pegar basicamente tudo. Mas é isso. Vamos lá, né? Vamos pegar o item. Vamos lá. Vamos ver se eu avanço aqui com o jogo. Até porque o tempo tá passando, né? O vídeo tá passando e... E eu quero ter avanço no jogo. Pra mostrar bastante do jogo pra vocês. Agora eu já não sei onde que é a saída, né? Tô meio perdido aqui. Ó, é aqui? É aqui. Beleza. Ó, inclusive o Tadeu já tá aqui, não é? Não é ele, olha. Já dá pra gente dar o manual pra ele. Ó, obrigado, Sr. Sullivan. Você mandou bem. Agora toma esse... Esse cartão de acesso que o chefe me deu. Ó, não, eu deixei o cartão de acesso no escritório do chefe. E ele pediu pra não ser perturbado. É o primeiro dia de trabalho e eu sou uma falha completa. Tô falhando toda hora. Eu sabia que eu não tava pronto pra isso. Ele tá se lamentando que ele tá fazendo muita besteira. Ó, calma, tá? Eu vou conseguir... Eu vou até o escritório e eu vou pegar o cartão de acesso. É, fica calmo aí e espera. Ó, o Randall aí aparecendo e ele tá... Pelo jeito, focado em fazer alguma coisa, né? Ó, ele... Ele desligou a energia, alguma coisa assim. Ó, minha primeira tarefa é coletar a chave pra abrir a sala do computador. A porta da sala do computador. Deve ser pra cá, né? Porque aqui abriu, olha. Ó, a chave tá bem ali. Ó, dica. Aquilo ali é uma box... Uma caixa bounce. Eu posso usar aquilo pra ir alto. Essa foi a dica aqui que o jogo passou. Então, aparentemente, eu vou ter a opção aí. Eu vou ter a possibilidade de ir bem alto. Usando aquela caixa ali, né? Usando aquele item. O estranho aqui é que eu acho que ele não segura em beirada, né? Eu vou ter que usar isso aqui como escada mesmo. Essa é a única forma que eu tenho aí, basicamente, de subir. Ó, tem todo um caminho aqui por cima que eu vou ter que seguir pra pegar a tal chave, que deve estar longe pra caramba. Ah, que ele segura, olha aí. Eu tava achando aí que ele não segurava em beirada. Ele segura em algumas beiradas, sim. Então, tá aí, né? Jogando e aprendendo. Eu não sabia, mas agora eu tô sabendo. Não entendi o porquê do jogo ter me dado a opção de assustar ali. Pra mim, não fez sentido nenhum. Eu tinha que pegar a chave ali. Agora que eu vi, né? A chave tá aqui, olha aí. Tá bem na minha cara. Tá bem perto. Olha aí, deve ser desafiador pegar todos os itens aqui na fase, hein? Porque... Assim, os itens estão bem escondidos, né? Tem item pra tudo e qualquer lado, pô. Se a pessoa tentar buscar tudo mesmo... Ela deve demorar bastante. É muita coisa pra pegar. Ó, será que eu peguei tudo ali embaixo? Tomara que sim. Ali eu acho que a única possibilidade que eu tenho de pegar a chave... É subindo por cima do carrinho, entendeu? Ó, pior que eu errei o pulo ainda, né? Brincadeira. Mas acho que é isso que é pra ser feito. Eu vou ter que subir nesse carrinho. Ó, o problema é a paciência pra esperar isso, né? É meio chato ficar esperando. Mas tá aí, vamos lá, vamos lá. Vou esperar sim. Vou esperar voltar. A gente sobe em cima do carrinho e... É, se eu subisse direito, eu agradeceria, né? Não, eu tô errando tudo. Tristeza, gente. Dificuldade de acertar o carrinho. Olha isso, não consigo. Tô na dificuldade tremenda. Ah, não acredito, eu não peguei a chave. Fiquei super perto de pegar e não peguei. Poxa, já vou ter que esperar o carrinho voltar aqui de novo. Caramba, que coisa, hein? É chato, né? Querendo ou não, é chato ficar esperando. Foi! Finalmente foi. Beleza. Peguei. Boa. Bom trabalho. Agora você pode usar a chave pra abrir a sala do computador. E aí você vai poder ativar o switch. Ativar o... O mecanismo, né? Mano, pior que eu caí do carrinho. Fiz besteira. Ele ia ter ficado em cima dele e eu caí. Eu vou tentar subir nele de novo, porque eu queria pegar aquele item ali que tá no meio do caminho, se chama mesmo. Vamos ver se eu pego o item antes de... De avançar em si. Não sei se vai dar pra pegar o item aqui, né? Mas... Deu sim, deu sim. Beleza. Menos mal. Então tá aí. Pode-se dizer que eu peguei tudo, né? Daquela área ali eu peguei tudo. Ah, é que tem outro carrinho pra eu tentar pegar. Já vai ser outra luta, né? Já vai ser outro trabalho aí que a gente vai ter que ter pra alcançar. Ali não quebra. Tem uns itens bem altos aqui, ó. Eu não sei como é que eu vou fazer pra... Pra chegar... Tão alto. Ah, tá. Ele sobe aqui. Muito bem. Como ele sobe, já facilitou bastante. Acho que não vai ter jeito não, gente. Vou ter que subir no carrinho ali. Ó, é isso mesmo. Poxa, eu deixei o item ali pra trás. Brincadeira, eu passei do lado dele e não peguei. Ó, esse aqui eu peguei. Eu vou esperar ele voltar, né? É o seguro. Eu espero ele voltar e... E voltando eu pego o item lá que eu acabei não pegando ainda. O jogo é bem legal, né, gente? Tipo assim, o jogo é diferente. É um jogo de coleta de itens. Parece que o jogo vai ser focado nisso. Vai ser em coletar itens. É um estilo de jogo bem diferente. Eu não sei se vai mudar muito com o passar do tempo, mas ao menos por agora é isso. Ó, peguei outro negócio ali de dar susto. E ali é o suíte, ó. Procure a... Não seria armazém, não. É o local de guardar coisas. E aí ligue a energia do elevador. Alguma coisa assim. Tá dizendo que eu tenho que resetar os três fusíveis para o elevador funcionar perfeitamente. Esses itens a gente viu lá atrás. Vocês lembram? Eu passei por esses itens. Ou seja, teoricamente não vai ser tão complicado, né? Imagino eu que não vai ser tão absurdo. Eu lembro mais ou menos onde é que eles estão ali. Tá vendo? Tá vendo? E o bom é que, tipo assim, não é tão difícil alcançar os itens. Ó, muito pelo contrário. É bem tranquilo. Então vai dar pra gente passar bem rápido. Cadê? O último tá aqui? Tá ali em cima, né? Tá pra cá. Foi. Aí, ó. Bom trabalho. Agora você pode pegar o elevador pro andar de cima e ir pro escritório do chefe. Agora cadê esse elevador aqui? Eu nem me dei conta da hora que ficou o elevador direito, pra ser sincero. Não sei se é aqui pra trás, sei lá, pra frente. Não, aqui eu tô voltando tudo, né? É, deve ser pra cá sim. Eu que não achei. Ali tem umas setas aqui, olha. Quem sabe é pra cá. Vamos ver se eu acho esse tal elevador aí pra gente ir pro escritório. A gente vai pegar, enfim, o item lá pro Tadeu. E aí, quem sabe, a gente vai conseguir avançar. Engraçado. Eu não sei onde fica esse elevador. Cheguei a cogitar que era aqui, mas não é aqui, ó. Eu não sei onde é que fica, de verdade, eu não sei. Ó, não é pra cá também. Ou seja, fica lá atrás mesmo. Eu tava achando que não, mas fica mesmo. Tem que voltar um tanto aí, um tantão, pra chegar até esse local, pra gente poder ir embora. E detalhe que sim, a fase deve estar próxima a acabar, até porque a gente já pegou bastante item, né? A gente já quase que pegou 100. E como o jogo já indicou que são 100 ao todo, é de se esperar que a gente tá próximo de terminar. Gente, eu não sei onde fica esse elevador. Sinceramente, não sei. É aqui, será? Pronto, consegui. Finalmente. Que luta, hein, gente? Que luta pra achar esse elevador. Mas foi. Tem uns itens aqui pra gente encher a vida. Como é que é? Tem que ligar aqui? Ó, o chefe tá ali, você tá vendo? Ó, perigo. É... Se o chefe me visualizar, eu tô lascado. É basicamente isso que eu quis dizer aqui. Eu tenho que ir pra esse local sem ser avistado pelo chefe. E eu acho que deu certo, hein? Caramba, quase. Quase que eu fui visto. Quase que eu fui visualizado. Tomar cuidado pra não ser visualizado, então. Beleza, agora fui. Quase deixei essa caixa pra trás. Tava bem desatento, não tinha visto a caixa. Eu acho que quando eu entro em contato com aquilo lá, o chefe dele sai do escritório, né? E eu vou ter que entrar no escritório. Eu não cheguei a comentar nada, pessoal, mas eu achei legal ali o detalhe dos quadros. Vocês viram ali atrás? Os quadros do... do Mike e do Sully. Bem legais os quadros aqui, olha. Bem legais mesmo. E eu peguei o item, vocês viram? Já posso ir embora. Teoricamente é isso. Ó, tá aqui. Ó, Bo, obrigado por pegar o cartão de acesso pra mim. Eu gostaria de ir para o trabalho, mas meu carro de casa vai estar em frente em breve. Eu... Como é que é? Eu gostaria de dizer que eu vou trabalhar, mas aconteceu alguma coisa aí com ele. Mas obrigado de novo. Eu te vejo amanhã. Acabou a fase. É isso. Infelizmente, gente, eu não peguei todos os 100 itens. Eu não vi todos os itens na fase. E olhem que eu explorei a fase. Vocês viram aí, né? Que eu procurei bastante. Mas é isso aí. Eu fiquei bem satisfeito com o jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Conto muito aí com o like de vocês. Vocês comentem o que vocês acharam do jogo. Se vocês acharam maneiro. Se vocês gostaram. Se vocês conheciam. Se vocês jogaram no tempo do PS2. Não deixem de comentar aí. Vai ser bem legal. Assim, ver o comentário de vocês. É muito importante que vocês interajam com o canal. Eu vou salvar o progresso sim. E sim, caso isso aqui vire uma série, no próximo episódio, eu vou continuar com a próxima fase. E aí